Olá, estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o início do ano. E é um momento essencial para fazer mudanças, mas a pergunta é como a gente pode fazer mudanças e que sejam boas mudanças, mudanças bem sucedidas. Para mudar na vida ou para mudar a vida, a gente precisa tomar decisões. Nós, nossa vida hoje, na área da saúde, na área da família, na área de trabalho, na área espiritual, na área material, na área social, em todas as áreas, nós somos frutos das nossas decisões. O que decidimos no passado, os frutos dessas decisões estão acontecendo agora. Estamos colhendo esses frutos dessas decisões agora, tanto para o bem e tanto, infelizmente, para o mal. Então, para você mudar, é essencial a tomada de decisão. Eu decido falar coisas boas, eu decido fazer aquilo. A decisão, ela é essencial, porque se a gente não decide, a gente fica com uma estagnação, a gente fica estagnado com uma energia pesada dentro de nós, sem decisões. E aí, o que acontece muitas vezes? Depois de muito tempo que a gente vai enrolando, a gente na pressa toma a decisão. Quer saber? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me mudar, vou trocar. Ah, não, calma, o ser humano tem um desafio, uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Mas quando a gente pensa, quando a gente tem um momento de reflexão, de avaliação, pré-decisão, e logo após essa avaliação, essa reflexão, eu decido, tudo se torna, tudo se transforma em muito melhor, em muito mais fácil, muito mais produtivo. Então, para a gente mudar agora, está chegando o Rosh Hashanah, está chegando um ano novo, que será maravilhoso o Bezrat Hashem. A gente vai conseguir, com a ajuda de Hashem, lidar com tudo, melhorar tudo, transformar em coisas boas, positivas, produzir, construir, vamos tomar as decisões. E, mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Na nossa geração, e na verdade em todas, mas mais na nossa, por muitas opções que a gente tem, por muitas oportunidades, a gente tem muita dúvida. Eu não sei para onde seguir, eu não sei o que fazer, eu não sei o que comprar, tem tantas opções. Sim, é o paradoxo, né? É um paradoxo isso. A gente tem muitas oportunidades, só que a gente tem muita indecisão, que a gente não sabe o que fazer, de tantas opções que tem. Então, pensa, reflete, faz a avaliação e decide. Não com pressa, mas não também muito demorado. Não com pressa para não tomar uma decisão errada, e não muito demorado para não ficar sendo consumido pela dúvida. A dúvida, ela pode ser um pior aliado, se ela se expande e se torna uma grande quantidade de tempo que a gente fica em estado de dúvida. Um pouco, médio, é até bom, mas muito, isso acaba acabando com a nossa saúde mental, emocional, física, espiritual e tudo mais. Então, vamos tomar decisões. Se foi uma decisão errada, não tem problema. Errou, refaz, caiu e levanta. Claro que é desafiador, claro que é difícil, mas dá para refazer. E se deu certo, então deu certo. Então, vamos pensar, vamos avaliar e vamos tomar as melhores decisões possíveis, espiritualmente e materialmente. Shana Tová Umetuká. 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 Shana Tová Umetuká.